O que é a Maria Fernandes? Meu nome é Maria Fernandes, eu sou de Lages. Nós viemos hoje bem cedinho de Lages para apresentar para vocês. Nós estamos aqui fazendo uma ação de fomento de plateia, de fomento de público para o projeto de Natal de Joaçaba de 2018. O nome do meu grupo é a Associação Menestrel Fazedor e a promoção aqui, estamos junto com a Associação Mata Quiterane, com a Dilso e com o Marcos. Dá um tchamã pra eles lá? Tudo bem? Então agora, senhoras e senhores, crianças e crianças, nós vamos contar historinhas com bonecos de pano. São três lendas, três lendas estupendas. A primeira delas nasceu no Rio Grande do Sul e se chama Negrinho do Pastoreio. Alguém já ouviu falar? A segunda delas é uma lenda sobre uma figura muito importante que andou pela região aqui do nosso estado de Santa Catarina, chamado João Maria. Alguém já ouviu falar de João Maria? Sim! O nome de João Maria. Eu vou contar aqui pra vocês. Não vai filmar, né? Não vai filmar, né? Eu quero que você assista, tá? Você pode encontrar depois no YouTube o vídeo. A terceira história, a terceira lenda, é uma lenda de Lages. É uma história de serpente do tanque. Alguém já ouviu falar? Lá em Lages tem um lago bem no centro da cidade chamado tanque. E aí eu vou contar a lenda do tanque pra vocês também. Muito bem. Estão prontos pra começarmos? Sim! Então, vamos fechar a boquinha e abrir as orelhas. Tá bom? Senhoras e senhores, com vocês, historinhas com bonecos de pano. Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti. E peço que me devolva a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz pra mim o meu rincão. Eu te acendo esta velinha. Nela está meu coração. Vocês já estudaram lendas, não estudaram? Sim! Vocês sabem que as lendas são histórias que o povo conta que misturam a fantasia com realidade, não é? Sim! É bem realidade que haviam escravos negros nas fazendas encharqueadas do Rio Grande do Sul. E foi lá, numa destas instâncias, que nasceu a lenda do negrinho do pastoreio. Um menino muito bonitinho, que todos chamavam de negrinho. Eu vou começar de novo. Eu não posso falar com pessoas falando ao mesmo tempo. Não é permitido filmar, ok? Eu prefiro que vocês assistam. Eu vou começar de novo. Como eu falava, lá no Rio Grande do Sul, numa daquelas instâncias, nasceu a lenda do negrinho do pastoreio. Um menino muito humildinho, que todos chamavam de negrinho. Ele não tinha pais e nem padrinhos. Por isso, ele se dizia afilhado da Santa Maria, que é madrinha de quem não tem. O menino crescia nessa fazenda, mas ele nunca brincava. Ele só trabalhava. Pastorear cavalos era o que ele mais gostava. Todos os dias de manhã, bem cedinho, o menino galopeava o bairro corredor do patrão. E ó, iiii! O menino era ginete dos bons. Um dia, foi marcada uma carreira de fazendeiro, valendo muito dinheiro. O bairro corredor do patrão contra o mouro ligeiro do capitão. E então, foi dada a largada da carreirada. Iiii! Pocatá, pocotá, 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 pocotá. O bairro vinha na frente. Pocatá, pocotá, pocotá, pocotá. Mas, bem perto da chegada, ele deu uma tasta viada e, por um tantinho do focinho, o mouro do capitão é que foi o campeão. O patrão do menino tinha perdido muito dinheiro, ficou tão bravo que tremia o seu corpo inteiro. Era um homem ruim, malvado, pratedel, e deu ao menino um castigo muito cruel. Negriu do pastoreio, você vai pastorear no campo a noite inteira. E este bairro vai contigo de castigo. Ai de você, ai de você que me deixa escapar este cavalo. E o menino, sempre obediente, lá se foi. E lá em cima fazia um frio, mas um frio de lascar. E o menino, então, tratou de vestir o seu bichará. Sabe o que é um bichará? É um pala de lã bem quentinho, para a gente enfrentar os frios aqui da serra. Então, fazia tanto frio, mas tanto frio, que até as gralhas desciam do pinheiro de Apepa desencarangar. Ai, 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 que frio. E veio o vento minuando gelado, e veio chuva, e veio mais frio. E então, a neve caiu. E pensando na sua madrinha e no que já sofreu, o menino adormeceu. Mas o cavalo, inquieto e com frio, puxou a corda e, ó, fugiu. O menino, de repente, se dá conta. Procura o cavalo e não o encontra. Era, vocês viram o meu cavalinho? Pra onde que ele foi? Ai, minha Nossa Senhora, é agora! E então, de repente, ele lembrou que trazia no bolso da calça um cotoco de vela que usava pra acender pra ela. Ele acendeu aquela vela e começou a procurar o cavalo. Era uma noite de lua nova, uma noite muito escura. Por sanga, cochila e capão, a vela benta ia pingando o sebo pelo chão. Cada pingo se iluminava e, de tantos, o campo clareava. Foi assim que ele encontrou o cavalo fujão. Voltou pra lá. Pegou a cordinha, dessa vez, bem firme pro cavalo não fugir. E, muito cansado, se ajeitou numas moitas e começou a dormir. Mas o filho do patrão andava por aqueles lados. Encontrou o pastorzinho dormindo e foi logo lhe traindo. Bem devagarzinho, tirou a corda da cabeça do cavalinho que fugiu de novo bem sozinho. E ainda foi mentir pro pai dele que o cavalo tinha fugido porque o negrinho tinha dormido. E o negrinho do pastoreio. Ai, minha nossa senhora, e agora? Eu te passo o reio. E, ó, o homem veio correndo atrás do menino pra surrar. E o menino corria na frente. Corria pra não apanhar. Correu. Até que chegou num despenhadeiro. E, dali, ele não podia passar. Então, ele respirou fundo a aragem. Se encheu de coragem e falou. Hum, não me bata, patrão. Não vê como eu sou pequeno e você é grandão. Não se bate, criança, não. Ai, em desespero ele cai no despenhadeiro. E lá embaixo pareceu que morreu. Um capataz até se compadeceu. Falou, ó, patrão. Lá embaixo tem um baita de um formigueiro. Vão comer ele inteiro. E, ó, patrão, com o seu vozeirão. Deixe lá pras formigas se fartarem. Não. Não e não. Não se bate em criança, não. Não é, negrinho? Duerme, duerme, negrito. Depois do ocorrido naquela fazenda infeliz, Fez três dias de serração tão forte Que não se enxergava um palmo diante do nariz. A serenada silenciosa molhava o capim do campo. A casca das frutas. E as penas dos pássaros. E durante três dias e três noites, O patrão e a pionada procuraram o cabalo fugidor. Ô, baiô! Ô, baiô! E procurando, vieram dar no despenhadeiro, Onde o menino caíra no formigueiro. De repente, aquela aparição. O patrão e a pionada se ajoelharam de emoção. A neblina sumiu e lá em cima todo mundo viu. Montado num cavalo de nuvem, O menino risonho parecia um sonho. E junto dele, a sua madrinha, Linda com seu véu andando na terra, Como se estivesse no céu. Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver Lá no céu E se espalhou na vizinhança A notícia triste da morte do menino no formigueiro Por causa de maldade sem paradeiro. Aos sete cantos e aos sete ventos Se dizia que um milagre acontecia. Tudo que andante, passante, caixeiro, viajante Afirmavam ter visto passar Junto da Santa Maria Montado num cavalo de nuvem E o menino a cavalgar. Sabendo disso, as pessoas começaram a acender velas Nas casas, nas grutas e nas capelas As velas acendidas iluminavam as coisas perdidas Por isso conta a lenda que o negrinho do pastoreio Encontra as coisas extraviadas Você faz assim Pede pra um adulto acender um cotoco de vela Pra Santa Senhora, só pra ela Informa o que foi perdido Que mais cedo ou mais tarde Ele encontra o que estava escondido Por isso a gente conta Que negrinho encontra as coisas que a gente perde Mas a segunda história Conta Que a Santa Senhora Às vezes chorava um pouquinho Diante de tanta maldade E que as suas lágrimas se transformavam Em pedrinhas no meio do caminho A segunda história que vou contar É a história de um monge andarilho Que encontrou as pedrinhas E fez um rosário com alegria Das lágrimas da Santa Maria O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Abenção! Bom dia! Abenção, João Maria Deus te abençoe Mas por que que tu está cheio de aipim nas costas? Ah, mas isso aqui Eu ganhei de um zindiozinho Numa hortinha que eu achei no caminho Eu trouxe para repartir Alguém gosta de aipim? Eu gosto! Você gosta? Então Você pega esse aqui Quem que gosta? Você prepare Espera aí, espera aí Aqui também gosta? Então Um momento Olha Você Cozinha lá Que eu passo para almoçar E você Frita que eu passo para jantar Quem não ganhou Vai comigo Porque comida não vai faltar Posso levar? Posso levar eles? Posso Então Deixa eu me apresentar O meu nome É João Maria de Agostinho Ando muito bem De a pé E sozinho Eu sou um monge andarilho De calça furada No fundilho É Ando com alegria E o rosário Das lágrimas Da Santa Maria Escute mocinho Você parece que está Meio desanimado Eu tenho um chá aqui Ó Que até morto levanta Você É Você toma no almoço Fica curado na janta Opa Viu? Não falei Toma Bebe um pouquinho E pode passar para os outros Para beberem Pode beber todo mundo Que esse copo Não tem fundo Esse chá É louco de bão Esse chá Curador de barriga Tosse comprida Arca caída Ele curador de cabeça Torcido no pé Dor de dente Chulé Cura Cura Tudo isso E é pela força da planta Do Do Alecrim Da Ruda E da Espinheira Santa João Maria Passou por Lages Em 1862 Durante duas noites Ele dormiu Do lado de um olho d'água E foi embora depois É Mas antes Eu plantei um cruzeiro Aqui ó Não tinha prego Que atravessasse os pau inteiro Pois eu adivinhei Que tinha um lá no ferreiro Do passado Está aqui a cruz Quem quiser conhecer a outra Vá lá na Ilages Na igreja Santa Cruz Está lá a igreja que eu plantei E aí Ele plantava aquele cruzeiro Falava com o povo E ia embora com alegria E a benção da Santa Maria O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé É gente Mas diz que tanta pureza Tinha um pouco de dureza Um dia ele caminhando Sentiu um cheiro bom De angu com linguiça E parou na janela E parou na janela da casa Para pedir um pouco Ô dona A senhora não me dava um pouco De angu com linguiça E ela bem mentirosa Olhou para ele e falou Olha Angu tem mais linguiça Não É mesmo A senhora não tem linguiça Na panela E saiu olhando para ela Quando ela chegou na cozinha Que ela olhou na frigideira Olha o que tinha Ele transformou a linguiça Numa cobrinha Cuida para mim Cuida Dizem Que João Maria Tinha muitos poderes Que ele podia estar em dois lugares Ao mesmo tempo Que ele andava sobre as águas Sem se afundar Que ele sumia das fotografias E que ele fazia profecias É Uma das profecias Conta Que a cidade de Lages A igreja ia rachar Ia chover sem parar E a cidade ia inundar Essa é a terceira e última história Que eu vou contar Mas é melhor Sem se agarrar uns com os outros Porque essa é de assustar Quando começou o povoado Ficou muito índio revoltado As mulheres iam lavar roupa nos rios E eles jogavam paus e galhos e lascas de árvore Então os homens resolveram cercar um riacho Com tábuas, pedra, palanque E deram a ele O nome de tanque Lá vem assim a marreca Com seu sambura na mão Ó Shhh Escute Ai, pensei que era bugre Sabe o que é bugre? Não sei É índio brabo, gente Lá vem assim a marreca Ô Vocês sabiam que a Maria tá prena E não quer contar de quem é o pai Numa época Numa época distante Ao redor deste lago Só havia campos Na sua margem Ficavam lavadeiras, tábuas e bancos Conta a lenda, no entanto Que dentro deste lago tem um encanto Na, 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 na Na, 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 na Mare, onde já se viu Picha o neném no rio Vem cá Que eu te tiro a mágoa Não jogue a criança na água Mare, onde já se viu Picha o neném no rio Vem cá Que eu te tiro a mágoa Gente Eu não sei Sabe-se lá Por que é que foi Que a moça jogou o filho na água Sabe-se lá Qual era a mágoa Que ela tinha no coração Eu só sei Que aquela barbaridade Transformou Um monstro capaz De inundar a cidade A criança Por algum motivo Não morreu Ela se transformou Numa serpente Que cresceu De noite Junto do coaxar Dos sapos Se ouvia Abaixo e abafado Um suspiro Um rumorejado De repente Era uma gritaria Ninguém mais Por ali dormia Era a serpente Que crescia Que bonita tinha coragem, ninguém tinha coragem de acalmar aquela assombração, então uma velha benzedeira, rezadeira, com muita coragem e zelo, enfrentou aquele pesadelo, olha, eu até vou pegar as ervas de João Maria, cadê ele? Tá aqui, essas ervas ventas de João Maria, com elas, esse bicho eu vou rezar, mas vocês tudo vão ter que me ajudar, porque se ela comer só um, o resto tudo ela vai papar, então preste atenção, eu vou ensinar a oração, minha coragem, minha alegria, meu sombento, acarme esse animal peçonhento, agora que todo mundo aprendeu, nós vamos rezar junto para esse bicho se acarmar, vamos lá, minha coragem, minha alegria, meu sombento, acarme esse animal peçonhento, acarme esse animal peçonhento, e com tanta gente rezando, a serpente foi se acalmando e para dentro da água ela foi voltando, mas a rezadeira continuava a rezar, olha minha Nossa Senhora dos Prazeres, você acuda minha gente, você vem aqui e pise na cabeça da serpente, que cresce sem parar, arrastando esse rabo para o rio Cará, e conta a lenda, que a Santa Senhora atendeu o pedido, e que ela está aqui ó, pisando na cabeça da serpente, e não pode tirar os pés de lá, senão vai chover muito, e lá desvair e inundar, e a Santa Senhora, que era madrinha do negrinho, madrinha do João Maria, agora também é madrinha de serpente, amando e cuidando de bicho e de gente, essas foram as histórias, e espero que elas fiquem com carinho nas suas memórias, muito obrigada. Agora, pessoal, a gente vai agora... Agora eu quero conversar com vocês sobre essa coisa de lenda, que um pouco o povo inventa, e um pouco é a realidade, não é? Que era o que a gente tinha visto. Na primeira história, o que é que... Por favor, levante a mãozinha para falar, para a gente não falar todo mundo junto, tá? Na primeira história, do negrinho do pastoreio, o que é que parece para vocês que era realidade? As carreiras eram realidade na região, carreiras de cavalo são coisas que existem de verdade, é realidade. O frio, o frio existe na nossa região, né? A neblina... A neblina... Ah, olha aqui... Pessoal, um ponto muito importante na história do negrinho do pastoreio, que era a realidade, era a situação dos escravos, como nosso amigo aqui apontou. Gente, o povo negro não é um povo escravo, o povo negro é um povo maravilhoso que foi escravizado. E há, na condição do nosso menino, do negrinho, que não tinha pai, nem padrinho, ele tinha. Só que a situação deles era tão triste, que às vezes as crianças eram separadas dos pais, e viviam vendidas para outras fazendas. A escravatura dos negros é uma realidade muito dura, muito triste, da onde resultou um sentimento muito ruim, que ainda existe nesse país. E qual é? O racismo. O racismo. É uma coisa terrível, é uma coisa doentia e muito ruim, que precisa ser enfrentada. E essa é uma realidade. Dentro da nossa história, o que é lenda? O que é lenda? É coisas que não podem... Hã? Não, na nossa história, o que é uma lenda que tinha no negrinho? O cavalo de nuvem. Não, não, só do negrinho, só do negrinho. O cavalo de nuvem. Exatamente. O cavalo de nuvem. Existe um cavalo de nuvem que a gente possa cavalgar? Não. É uma lenda. O outro segredo, que eles achavam coisas extraviadas. É uma lenda, mas às vezes a gente encontra. E aí é onde a realidade e a lenda se encontram. Na segunda história, vocês tinham ouvido falar, só um pouquinho, de João Maria. Vocês me disseram que ouviram falar de João Maria. Vocês ouviram falar dessas lendas que contavam sobre ele? Não. Que ele podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Que ele podia andar sobre as águas sem afundar? Não. É uma coisa bacana, porque na história de Jesus também tem essa história, né? E ele só vem subindo. É. É? Então, gente. Eu queria pedir uma coisa pra vocês. Quando chegarem em casa, peguem os mais velhos, os avós, os bisavós, quem tiver ainda a sorte de ter, e pergunte pra eles o que é que eles sabem sobre João Maria. João Maria era um monge muito inteligente, conhecia muito sobre ervas, curava pessoas, fazia batizado, fazia casamento. E ele ajudou muita gente pobre por aqui. A última história da serpente do tanque. O que que pode ser realidade dentro da última história? Só a serpente. Só a serpente. Você acha que isso acontece? Não. Tem cheiro. Pessoal? As lavadeiras. Gente, as lavadeiras é um dado histórico. É história de lajes, tá? Lá naquele lago, elas lavavam roupas de verdade. Então, isso era a realidade. Aquela violência contra o bebê, a solidão da mãe, também é uma realidade na nossa região. A violência contra crianças, a violência contra mulheres, infelizmente é uma realidade. E a gente precisa combater isso. Mas o que que é lenda na última história? A serpente. Será que ela tá lá mesmo no fundo da... Daquele tamanho? E a Santa Senhora? A Santa Senhora pisando na cabeça dela? É lenda? É lenda? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero que vocês pensem bem na resposta. E só quem souber me dar a resposta, ou achar que sabe me dar a resposta, vai me levantar a mão e me dizer. Por que que o povo acredita nas lendas? Por que, por exemplo, o povo acredita que a Santa Senhora está pisando na cabeça da serpente? Por que isso? Alguém sabe responder? Porque a lenda, gente, a lenda tem a ver com a fé do povo, não é? A fé com o credo, com o que eles acreditam. Então, eles acreditam que a Santa pisa na cabeça da serpente para nunca haver na cidade alguma catástrofe, para nunca haver na cidade algum problema. E por que será que a criança virou numa serpente que ameaça a cidade? Porque ela foi jogada dentro do lago. E isso é uma maldade tão grande que não é só problema da moça que jogou a criança na água. Qualquer criança que é jogada dentro da água é triste para toda a população. Vocês não acham? E aí parece que aquela maldade se transformou numa maldade que podia contaminar todo mundo na cidade, não é? Por isso as lendas são importantes. Gente, eu queria fazer duas perguntas. Tem alguém que me conte aí uma lenda aqui da região de Joaçaba? Você tem? Ele vai contar. Atenção. Vamos deixar o amigo falar? Vamos escutar a lenda? Como é seu nome? Gente, por favor, o nosso amigo Fabiano, muito generosamente, vai contar uma lenda para nós. Vamos escutar? Conta, Fabiano. Então, meu tio disse que uma vez, ele foi em Rio de Janeiro, foi em Rio de Janeiro, e daí ele achou uma panela de ouro. De ouro? Ele mesmo achou? Enterrado? Depois de sete dias. E? Depois de sete dias. E? E aí? A panela sumiu. Não tinha ouro dentro. Vocês entenderam a história? O avô encontrou uma panela de ouro, apareceu um assombro e disse para ele que ele tinha que abrir aquela panela depois de sete dias. Ele não abriu. O que que aconteceu, Fabiano? Virou pedra. Essa lenda é muito comum na região. Bueno, eu não sei se a gente pode estender um pouco mais, vamos encerrando, né? É. Tem alguém aqui, alguém de vocês, gostaria de me fazer alguma pergunta? Quer perguntar? Pergunta, pergunta. É, a lenda conta que ele não morreu. Na verdade, ele morreu, né? Pessoal, só um pouquinho. Bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. A lenda do negrinho do pastoreio, tal qual eu contei, foi uma adaptação que eu fiz para que eu pudesse aliviar um pouco a crueldade para contar para crianças pequenas. A lenda tal qual contam, não houve aquela queda do penhasco. O que houve foi que o menino apanhou muito, foi jogado sal nas feridas dele e depois ele foi jogado num formigueiro. Isso é muito terrível, é mais terrível do que eu contei. Quando vocês souberem ouvirem a história novamente, provavelmente vocês vão ouvir desta forma, tá? Eu fiz uma pequena adaptação para dar uma aliviada e porque eu não entendia como é que eu ia conseguir fazer um boneco chicotear outro. Ou um boneco cheio de feridas, aquela coisa bem ruim da lenda, né? Tá, você quer perguntar alguma coisa? Pergunta. O lago? É, é um lago, né? A gente chama de lago encantado, mas não tem nada assim que assuste, porque as pessoas sentam, conversam, tem banquinho, tem praça. O dia que vocês forem a Lages, vão lá conhecer o tanque, é uma praça bem bacana de passear. Era isso, meu povo? Ó, eu acho que o Adilson, o Marcos e eu não vamos esquecer vocês tão cedo. A gente espera voltar um outro dia. Muito obrigada, escola. Parabéns a todos e até uma próxima. Parabéns a todos e até uma próxima.